A interface telecomunicações já está no mercado há 20 anos, trabalhando com grandes empresas. São revenda autorizada da Siemens, da Iquitel, então vocês instalam PBX, sistemas telefônicos. Toda assessoria técnica. Há mais de 20 anos, certo Renato? Há mais de 20 anos no mercado. Agora, com o celular, eles são credenciados da Telesp celular e tem Telesp online. Exato. Quando eles entraram no Shop Tour em dezembro, precisaram de uma promoção que era assim. Você comprava um aparelho, vinha com a cartinha, comprava o aparelho e pagava como? Primeiro pagamento, 30 dias após. Depois, R$ 60,90. Agora, para janeiro, você melhorou. Estamos com uma outra promoção. Porque aí alivia o seu bolso completamente, você vai ver por quê. Ato R$ 60,90. Porque quando você habilita o seu telefone, você vai pagar a taxa de habilitação na primeira conta. Na conta da Telesp. 30 dias depois, mais ou menos, quando você está com o aparelho funcionando, certo? Com a primeira conta. Então, desse jeito, ato R$ 60,90, você não sente no bolso. Exato. Boa, Renato. Vamos mostrar como é que fica. Aqui, ó, DP6-650, esse é o série E, kit original Motorola, certo? Garantia manual em português. Tudo. Ato R$ 60,90, três pagamentos de quanto? De R$ 96,40. Boa. Agora, aqui, Renato, o Light 2 XL. Por que é XL esse? Qual a diferença? XL porque ele é na cor preta. Muito bem. Então, aí, ato R$ 60,90, são três pagamentos de? R$ 143,69. Outro exemplo, Startac, R$ 6.500, esse já vem com o VibraCol, kit original Motorola, certo? Garantia manual em português. Tudo original. Três pagamentos de? R$ 280,11. De segunda a sexta, às 8h às 8h, no sábado das 9h às 18h, no domingo das 10h às 18h, na rua Borges Lagoa 350, na Vila Mariana, pertinho da estação Santa Cruz do metrô. O telefone é 575-1800. Repete, Renato. 575-1800. Vem. Esperamos por vocês.